Um professor ateu desafiou seus alunos com esta pergunta Deus fez tudo o que existe? Um estudante respondeu corajosamente Sim, fez Deus fez tudo mesmo O professor replicou Se Deus fez todas as coisas Então Deus fez o mal Pois o mal existe E considerando-se que nossas ações são reflexo de nós mesmos Deus é o mal O estudante calou-se diante de tal resposta E o professor feliz se vangloriava de haver provado mais uma vez que a fé era um mito Outro estudante levantou a mão e disse Posso lhe fazer uma pergunta, professor? Sem dúvida respondeu o professor O jovem ficou de pé e perguntou Professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Claro que existe Por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu Na verdade, professor O frio não existe Segundo as leis da física O que consideramos frio Na realidade é a ausência de calor Todo corpo ou objeto pode ser estudado Quando tem ou transmite energia Mas é o calor e não o frio Que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor Todos os corpos ficam inertes Incapazes de reagir Mas o frio não existe Criamos esse termo para descrever E ver como nos sentimos quando nos falta o calor Finalmente o jovem estudante perguntou ao professor Diga professor, o mal existe? Ele respondeu, claro que existe Como eu disse no início da aula Vemos roubos, crimes e violência Diariamente Em todas as partes do mundo Essas coisas são o mal Então o estudante respondeu O mal não existe professor Ou ao menos não existe por si só O mal é simplesmente A ausência do bem A ausência de amor A ausência de Deus No coração das pessoas Reflitam sobre isso E tenham todos um ótimo dia